Essa é a tendência do verão, gente. Vestido, olha esse vestido, conjunto. E é no Anahuga. E esse macaquinho tá um espetáculo, hein? O que é legal, gente, são as cores que são a tendência do verão. Tem os tons pastéis e os tecidos no Anahuga e aquele é um suplex, é isso? Tá aqui, hein, gente? Olha que bacana. A diferença é que a alça desse aqui é bem fininha, olha aí. E esse aqui, a alça é diferenciada. E eles têm bojo, né? Todos eles têm bojo, isso que é importante. O talão é único, mas o bom desse fornecedor é que eles entregam meia dúzia de peças. Pode ser correio, pode ser transportadora, pode ser na excursão e o que é tranquilo, hein? Vou mostrar as cores aqui, por exemplo, desse que tá aqui, ó. Esse que vocês estão vendo aqui, ó. Olha as cores que tem. Como eu falei pra vocês, são muitas cores e tem novidades chegando. Se quiser, com aquela alcinha toda enrugadinha que é essa daqui, ó, já tá aqui também. Muitas cores que eu tô vendo aqui no verde água, no rosê, no preto. Aqui, gente, é o anarruga. Tão vendo o detalhe aqui? Tão vendo a diferença? Olha a luz aqui. Muito bom, hein, gente? Conjuntinho. Também, tipo, tomara que caia no crópede e mais um shortinho. Tamanho único, vai vestir um 40, 42, né? Tranquilamente. E aqui também. Ali atrás tem amarração ou não? Vamos mostrar? Não é amarração. Vamos mostrar a parte das costas, como é que fica também. Ai, tem um bolsinho cargo. Que bacana, hein, gente? Gostei de ver. Vou mostrar a localização pra vocês. Que não é difícil, mas muita gente acaba se perdendo. Vocês estão vendo ali? Ali é a rua Rodrigues dos Santos. É pertinho ali da entrada do Red Shop e também do Albras. É a primeira rua passando a Rua Oriente, vindo. Você vira à esquerda e vai encontrar essa rua que liga a Rodrigues dos Santos até ali, ó. É praticamente uma rua sem saída, né? É uma viela que tem aqui. Eu vou mostrar o contatinho. É tranquilo de encontrar na madrugada. Ou então pede pra entregar na excursão, gente, ó. Que dica boa, hein? Se você gostou, fala que viu com o Fernando, hein? Olha o shortinho, gente. Que diferente. PMG e GG. Se eu disser pra vocês que custa 20 reais, vocês acreditam? 20 reais, minha gente. Olha a quantidade de cores que tem. Sensacional, hein? Sensacional. Quantas peças pra entregar, hein, amigo? Acima de 200 reais. 200 reais variado já entrega, né? Olha, eu tô vendo aqui. E esse cropped? Tá vendendo também o cropped? Também. 20? Sim. Tudo tamanho único o cropped, né? Cropped único. E aí, o shortinho é PMG e GG mesmo? Sim. Gente, que espetáculo, hein? Olha as cores, gente. Na luz aqui, que bacana, hein? Muito bom, muito bom. Então, eu vou falar pra vocês, hein, que o fornecedor entrega 200 reais em compras variadas e o cartãozinho vai estar na tela. Excursão e transportador, hein, gente? Tira o print aí. Cartãozinho na tela. É feio na madrugada no braço. Olha aí, infantil de 10 reais, gente. 10 reais. É um espetáculo. Tem no canelado, tem na viscolaica. Com esse detalhe brilhante aqui que tá muito bonito. Aqui também tem os desenhos aqui no brilho. Muito bom. Ah, olha a cerejinha. Tá tudo aqui, gente. São muitas cores. 10 reais, qualquer peça. Eles têm alguns vestidinhos aqui também. Olha só. Do tamanho 2. Eu vou perguntar até que tamanho vai. Esse aqui vestidinho é 20, hein, gente? Eu tô bem em frente à nova ferida da madrugada. Por esse barulho aí, eu tô falando mais perto pra mostrar. São duas bancas. Essa e tem aquela banca ali também. É do tamanho 2 ao 10, gente. Ficou bom, né? Vou mostrar. Essa aqui é a rua Henrique Dias. Aqui é a rua Monsenhor Andrade. Olha aí. Aqui, vou mostrar pra vocês. Esse aqui listadinho são os de 10. Aqui são os de 13. Esse aqui é o de 13. Aqui é 13 também. Esse que é aquele. E aqui é quanto? 15. 15. São muitos modelos pra você escolher. Agora vem a pergunta, hein? Aqui é mais um. Esse listadinho aqui, ó, gente, ó. Ele é o de 10, tá bom? Aí, pra envio, quantas peças são? Na parte é 5 peças. 5 peças variadas já entregam, hein, gente? Gente, ficou fácil, hein? Excursão, correio, transportadora, Itzel Modo Infantil. Pode falar nesses dois telefones, Atene? Nos dois telefones, hein? Ficou bom. Não tem como errar. Monsenhor Andrade, bem em frente à entrada da nova feirinha, do circuito de compras, as duas bancas estão bem aqui na esquina. Bom demais, hein, gente? Ó, ficou bom pra quem vende infantil, hein? Dica boa, hein? Infantil, masculino e feminino. E o pessoal fala, Fernando, cadê o masculino? Essa banca tem o masculino, tem o feminino, tem os shortinhos dos meninos, tem a blusinha dos meninos também, um shortinho bem bacana, hein, gente? Então eu vou mostrar tudo isso, ó. Aliás, as peças do feminino tem uma variedade muito grande. Conjuntinhos, conjuntinho com blusinha, conjuntinho com calça, tem açaí, olha isso aqui, gente. Olha só, olha o que eu tô falando que que é, olha só. Ah, gente. Tem no linho, tão vendo só? Tem aqui no moletinho, eu tô vendo muitas peças diferenciadas. Isso que é legal, a gente vai mostrando aquilo que é tendência no verão e você precisa colocar na sua loja. A partir de quanto tempo é essa aqui? De 25, conjuntinho? 20, 25 já tem conjuntinho, gente. Isso é muito bom. Olha esse aqui, por exemplo, ó, mais um que tem ali, eu vou chegar perto, ó. Olha o brilho no botão, gente. Que sensacional. Esse aqui também, gente, muito bom. Esse aqui, olha que lindo, gente. É no linho, hein, gente? É no linho. Fernando, tem um tecido diferente? Tem, ó. Esse aqui, por exemplo, é um trepinho. Olha só. É um macacão no trepinho, né? Toque de seda. Isso que é legal. Quanto um desse aqui? 20 reais. Um desse aqui, quanto? 30. Esse aqui? 35. Esse? 25. O shortinho dos meninos, quanto? 15? 15 shortinho. E aí vai nessa faixa aí, de 20, 25, então pode conversar. Vende separado aquele short saia? Blusinha 10, short saia? 16. Muito bom, hein, gente? Para envio, são 20 peças. E a banca fica na Alexandre, no Pedroso, pertinho da esquina ali do Azulão. No lado de cá, já tem o Carindé. É na calçada, hein, gente? E quando vier, fala que viu com o Fernando, hein, gente? Olha o vestido de 3x100, gente. 3x100. É uma malha de viscolaica premium. É um espetáculo esse material, gente. Eu vou mostrar para vocês, até de pertinho, a viscolaica... Ó, vocês estão percebendo já, na trama do tecido, como a viscolaica premium é diferente? E olha o caimento na modelo, gente. As modelos. Fernando, estou vendo que as modelos aí são um plus? Sim, ele é um tamanho GG único, mas serve um plus size. E são muitas estampas, muitas variedades. Essa banca está na madrugada, ó, tem 1, 2, 3, 4, 6 manequins em cima, mais 3 embaixo. São modelos diferenciados. Tem com esses botões, todos diferentes, com a manguinha, assim. Gente, é muito... Tem aquele mais soltinho, tem aquele mais comportadinho. Todos eles na amarração. Olha a qualidade do produto que eu estou mostrando para vocês. Tem com o cintinho aqui também no tecido, com o passador aqui. Ficou bom, hein, gente? Se você gostou desse fornecedor, ele deve estar falando aqui. Fernando, qual o preço? 3 por 100. Tamanho, grande e único. 3 por 100. Visco like a premia. Esse aqui é quanto? 3 por 100. Mesmo com essa gola aqui, diferentes, botões? Também? 3 por 100? Gente, ficou bom, hein? Fernando, não vou na madrugada, como é que eu faço? Eles têm uma loja lá no Porto, no primeiro piso. Já gravei, inclusive, um vídeo. Vocês podem, inclusive, visitar a Yolanda lá durante o dia, que lá tem mais modelos. Tem aquele macacão pantacu, né? Tem macacão e o pantacu também, né? Gente, tem outros modelos lá na loja. Aqui estão alguns modelos. Aí nós vamos falar de negócios agora. Para enviar, quantas peças são? Pode ser 10 peças. 10 peças? Pode ser excursão, correio, transportador, o que precisar. Fernando, onde é que eles estão? Estão vendo a placa da JL Fraudas? Do lado é leve. É a garagem, rua Rio Bonito. Chegou aqui, já encontrou. Fernando, passa o contato. Vou passar. Já está na mão. YolandaModas.01 E aqui os telefones para vocês, hein? Quando vier, fala que viu com o Fernando, hein? Olha a novidade chegando. Olha isso, gente. Quantos conjuntinhos desse, hein? Está 25. 25, gente. E esse que acende a luz aqui? Esse é 25. Oh, acendeu o ledzinho ali, gente. 25 também? Sim. E esse aqui que vem com a sainha? Também é 25. 25. Qualquer um deles aqui, então, é 25? Sim. E tem as blusinhas, que são a partir de quanto? A blusinha é a partir de 10 reais. 10 reais, ó. Tem no Ribana, tem no Canelado, tem modelos diferentes. Muito bom, hein, gente? Então, essa banca eu sempre passo, gravo, fica bem em frente ali. A Jandaia aqui, ó. Passou porque a Jandaia é na rua Rio Bonito. É fácil encontrar. E eles vão entregar também, né? Entregamos. 10 peças e eles já entregam, hein? É a Luquinha Underline Modas Underline 1997. Já gravei um vídeo inteiro aqui, grande, mostrando tudo, hein? Em breve volto para gravar mais novidades do verão. Olha essa banca na madrugada, gente. Tem vestidos a partir de 3 por 100 aqui. Esse aqui na Mara Pipoca, 3 por 100. Muito bom, hein? Fernando, só tem esse modelo aí do PMG, MG e GG. Mas esse aqui, por exemplo, é 45. Mas ele tem MG e GG e tem G1, G2 e G3. O G1, G2 e G3 vai fazer esse preço mesmo? 45? Sim, 45. 45. E tem outras estampas? Estou vendo aqui. Olha, tem estampa normal, também tem barrado. Ah, gente, olha aí. Tem outras estampas. Estou vendo aqui que ele tem bojo. Tem os botões funcionais. E é no viscolinho, gente. Viscolinho é um material diferente, hein? Está aqui. Isso é bacana. Todos eles são no viscolinho e tem alguns que são no Duna, né? Por exemplo, aquele vermelho ali está quanto? Esse está 60. Esse listado? Está 50. 50. Esse aqui? Esse está 60. PMG e GG está 50. G1, G2 está 60. Então, alguns modelos tem PMG e GG. Aí tem G1, G2. Aí esse aqui é quanto? Esse está 45. E esse daqui que é um... Está 60 longo também. Um longo também. Estou vendo um bem bonito aqui. Estou vendo aqui que era um Duna estampado, né? É. Está aqui G1, G2. GG, G1, G2. Ele está por 60. É isso? Tem lastex na volta toda. Tem uma validade grande, gente. Essa estampa aqui, por exemplo, você tem que tamanho esse vestido aqui na estampa? Esse tem o G1, G2 e G3. Muita gente pedindo essas estampas aqui, hein, gente? G1, G2, G3. Abre ali para a gente aí. Olha, está na mão aqui. Olha só. Deixa eu sair da luz aqui. Quem me pediu na inspiração, Plus Size, está aqui também. Você está entregando quantas peças na excursão? Tem em cima de 10 peças. 10 peças já enviou. E que cores bacanas, gente. Olha, tem muita cor. E tem liso também. Tem liso também. Tem liso. Só na excursão que entrega? Sim, está em qualquer área. Qualquer correio, transportadora. Fala com eles, hein, gente? Esquina da Alexandrino aqui com a Canu. Só para ficar claro, ó. Azulão está aqui. É do outro lado. Já encontrou, hein, gente? Vocês lembram daquela banca que eu mostrei que tinha a saia Plus Size, uma saia diferenciada? Pois é, eles estão com novidade, hein? A novidade são as faixas que estão fazendo sucesso agora para o verão. E as cores lindas, gente. Esse aqui é um crepinho, mas é um crepinho, um crepe, né? Um crepe Paris que chama. Vou mostrar aqui na luz aqui para vocês verem como é que é o crepe. Ó, estão vendo? Chama-se crepe Paris e fica um espetáculo. Fernando, eu queria uma alfaiataria. Tem também. A alfaiataria com bolsinho fica chiquérrimo. E as cores que são tendência, as cores do verão, todas já estão aqui, gente. Um espetáculo, hein? Olha só como é que fica bonito, gente. Realmente muito bom. Vamos falar. Tem diferença de preço, né? A do crepe é quanto? 35. 35. E essa também? Também. E o tamanho? Estou vendo que essa aqui é bem grande, hein? Esse é o tamanho G que está no manejo. O G? O G está vincendo um 44 fácil. Ou até mais, hein? Até um 46 acho que vai aqui, hein? Então você tem G. MG e GG. Até o GG? Hum, gente. Ficou bom demais, hein? Essa aqui também tem MG e GG? Sim. Sim. As saias estão quanto, hein? A tamanho normal está saindo 40. 40 slim. Acompanha o cinto. Acompanha o cinto e a plus? G1 G2 está acompanhando o cinto também, 50. G1 G2 acompanhando o cinto, 50. Que bacana, hein, gente? Sempre novidade. Tem mais, não para não, hein? Vestido modelo novo no Astex a volta toda 4 por 100. Esse aqui 3 por 100, gente. Olha que lindo. Olha que modelo diferente. Aqui a saia quanto? 3 por 100. 3 por 100. Essa também? Também. Tem lisa também no 3 por 100? Gente, que espetáculo essa banca, hein? Eu achei um espetáculo, né? Olha só. Lindas, né? Vou mostrar o contatinho deles. Está enviando quantas peças, hein? A partir de 5 peças. 5 peças já enviam. Nesse contato, fala com o André ou com a Dora. Está aqui, para tirar o print, hein, gente? É na Alexandrino, olha só. Comecinho. Então, chegou na rua Canindé, já encontrou aqui. É fácil encontrar. Olha as blusinhas que todo mundo me pede. Estou no Brás de São Paulo. É perto do Canindé? Sim, as blusinhas estão aqui. É perto do Voltier? Também, do Prêmio, do Popular. Eu estou no Mil Bancas, no Corredor 5. E olha aqui o teto, esse setor azul. A partir de 20 reais, já tem blusinhas como essas daqui, gente. Olha só. Todas elas são no Visco Linho. Visco Linho é uma peça incrível. É uma peça que vende fácil. Tem de 20, né? De 25, né? Por exemplo, essa daqui, que é a regatinha aqui, é quanto? 22. 22. Essa daqui? 20. 20. Então, tem 20, 22, 25, essa daqui com a manguinha. Essa daqui com a manguinha. MG e GG. E aquela camisa ali em cima? Quanto? 25. 25. Aquela amarradinha, gente. Olha esse modelo aqui. São dezenas de modelos diferentes. Se quiser manguinha longa, ela ainda tem. Quer a manguinha tradicional? Quer a regata? Todas essas peças vão fazer sucesso. Tem com alcinha? Tem com alcinha? Tem. Está tudo aqui, gente. Então, são peças com acabamento excepcional. E ela tem outros modelos. Tem essa banca aqui, que eu mostrei logo na entrada. Essa aqui, por exemplo, é a mesma daquela que eu mostrei? Gente, que espetáculo, gente. Olha que acabamento bem feito. Olha que bonito. Eu estou vendo que tem G1, G2 aqui. É plus size. Ah, você está brincando. Tem plus size. Quanto que é a plus size? Tem a manga curta 30, que gasta 25. 30, 25 e 30 no plus size, gente. E tem lisa, tem estampada sensacional. 15 peças para envio. Pode variar os modelos, hein, gente. Ah, e ela tem aqui no corredor 5, que está aqui, setor azul. Tem essa parede aqui e aqui. Você tem no outro corredor 3 também? No corredor 3, 1046. Vou mostrar lá, hein. Essa aqui também é do mesmo da Sofia, hein, gente. Olha como a plus size bem diferenciada, hein, gente. Olha que bonita. É aquilo que você queria, né? Com preço muito bom. Então, vale a pena você conferir. Fernando, corredor 3 como é que é? Está marcado o corredor 3. Você entrou ali, ó, da Rua Tears. Procura corredor 3, corredor 5 e procura a banca da Sofia. E o nome vem na peça aqui, ó, Confecções Sofia. Por quê? Porque é fabricante. Então, vai garantir para você a quantidade, a qualidade. Isso que é bom. E se você já estava no Instagram antigo, gente, vem para o novo. Esse aqui era o antigo, hein, gente. Quem estava nesse aqui, muda para esse agora. Marca bem. Modas Sofia ponto 2020, hein. Vem para o novo, hein, gente. Olha isso, gente. Essas blusinhas. Isso aqui é um tomara que caia balonê. É isso? Isso. R$20,00 no atacado. Essa blusinha é quanto? Essa também está saindo a R$23,00, só que... R$23,00 no atacado. Tacado. Agora eu estou vendo essa aqui que tem uma flor aqui, que é a mesma que tem ali, né. Quanto que está essa blusinha aqui? Também está R$23,00 no atacado. R$23,00. Aquela balonê que eu mostrei, aquela outra é essa de amarração aqui, a parecida, né, que é essa daqui de R$23,00. Esse aqui é um conjunto de moletinho? Quanto é esse conjunto aqui? Ele está saindo a R$40,00. 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 Muito bom, hein? Muito bom. Fernando, ainda faz um friozinho, eu queria repor aí uns moletons. Tem moletons daquele estilo colegial, com esses detalhes, 35, né? Ele tem tamanhos, né, esse aqui? Sim, tem M, G, G, G. M, G e G, G. E aí o restante é tudo tamanho único? Isso, tamanho único são esses daqui. Esse? Os blusinhos, os balonets, e esse daqui tem no M, G. Ah, esse aqui tem M, G, gente. Olha que beleza. Bom, você está com a banca na madrugada e aqui durante o dia também na Rodrigues dos Santos, né? Eu vou mostrar onde que é a loja, hein, gente? Eu vou entrar mostrando para vocês direitinho, para você não errar. Rodrigues dos Santos, está vendo a igreja? Pois é, é o número 607. Tem duas entradas. Você vai entrar por essa daqui, ó. Vai direto, vai seguindo, passa a primeira loja, passa a segunda, pronto. Já encontrou aqui na terceira loja e o cartãozinho está aqui, olha só. Michele, underline, M modas 1. Michele com dois L's. Quando vier para cá, fala que viu com o Fernando, hein, gente? Olha aí, é o infantil masculino, hein? Verão chegando, estampas, o floral e essas camisas aqui tem do 2 até o 14. 2, 4, 6, 8 e 10 são 20 reais. Isso aqui é uma 8, por exemplo. Aí o 12 e 14 são 25 reais, gente. Mas é um trabalho bem feito, uma variedade grande de cores, de estampas, para você vender na sua loja, fica muito bom. Você que está procurando aí a moda infantil e juvenil. Masculina, já encontrei para vocês. Fernando, onde é que é? Essa daqui, gente, é a Rua Alexandrino. Estão vendo a placa Porto Brás? Descer um pouquinho para cá na primeira passagem que você encontrar. Já chegou, olha só. Que beleza, hein? Muito fácil. Tem banca na madrugada, né? Vitor Hugo também. Ali no número 181. Bem do lado ali do trailer. Vou deixar o contatinho aqui, ó, para tirar o print e falar que viu com o Fernando, hein?